Música Como eu gostaria de ter você do meu lado Assim de se chamar de meu namorado Na praia, no cinema Vocês juntos receber E sempre vencim a você Estou aqui na zona norte de São Paulo Para fazer uma visita Uma visita para uma amiga muito querida Ela já foi jurada de televisão Foi apresentadora infantil De muito sucesso Foi cantora, continua cantora Aliás, continua uma artista maravilhosa Mas fez uma opção muito importante Na sua vida Estou falando da minha querida Mara Maravim Você nasceu Elie Mari, não é isso? Isso Por que esse nome? Elie de Eliezer E Mari de Marileide Coisa de nordestino É baiano querendo ser americano Elie Mary Elie Mary E o meu nome Meu nome é muito lindo É Você sabe que agora Um monte de gente está falando Ah, eu achei o seu nome lindo E estou colocando o nome Dos meus filhos Da minha filha Elie é Deus É conosco E Mari é a escolhida De Maria Olha que chique É chique E Mara Minha avó me chamava de Mara Minha avó Maria Sim A avó materna A materna Que me dava de mamar Que eu tenho um tio da minha idade Que mamava junto com você E o lado do peito direito era o meu E o esquerdo era do meu tio Olha José, né José Meu tio José Que a gente chamava de tio Chama E como eu estava falando Você teve dez tios, é isso? Eu dei Minha avó E minha avó é branquinha Dos olhos azuis O narizinho de tucaninha Parece mais vó de Angélica Do que vó de Mara É verdade Porque eu pareço muito Com o lado do meu avô Tá Meu avô é índio Sabe? Você puxou Sangue forte E voltou ao meu nome E Mara O significado de Mara Águas amargas Mara Só que aí veio o Maravilha Que o Silvio Santos colocou Isso Aí até o que era pra ser amargo Virou docinho Virou maravilha Essa coisa da tua mãe Ter tido você com 15 anos Isso influenciou muito? Influenciou porque Eu era a bonequinha da minha mãe O pessoal fala Ah, porque a sua mãe Parece mãe de Miss É E minha mãe Ela desde sempre Ela sempre lutou muito Pra não me perder Entendi Porque o meu pai Ele me queria Eles se separaram Teve um episódio Que ele tomou você dela Foi pra justiça Oficial E juizado De menor E me levou E me levou Me tirou da casa Da minha avó Você estava no colo Da sua avó Quando foi retirada Eu tinha 3 aninhos Nossa Eu fui neta única Eu fui neta única Sobria única Por mais de 20 anos Aparicadíssima Imagina o estrago que foi a minha vida Nossa Sobrinha Foram lá os oficiais de justiça E aí o meu pai Meu avô era louco por mim Meu avô já estava falecido E meu pai Ele tinha muitas posses E a minha família materna Meu avô tinha fábrica de sabão Aí contava assim Não, porque você não pode ser criada por ele Senão você só vai comer sabão Duas coisas assim E eu sei que ele conseguiu E seu pai era grande fazendeiro O grande fazendeiro Meio coronelzão Coronelzão E de muito mais idade do que minha mãe Casaram, tudo E aí o oficial deu a ordem para ele ir lá Me arrancaram E eu me lembro que eu me escondia debaixo da cama 3 aninhos Não quero ir, vóinha Eu não quero ir 3 anos Mas isso eu me lembro, Léo Uma coisa brutal, né? Uma cena assim Eu me lembro até a casa como era Várias, assim Várias camas No quarto Que eram 10 tios Imaginou Aquelas crianças todas chorando Vai levar ela Vai levar ela Você é ligadíssima em todos eles Eu ligadíssima assim E arranhava o oficial Ele me pegava no colo E aquilo foi muito forte assim para mim E eu fui para a casa da minha avó paterna Em Espírito Santo Nossa, longe E quanto tempo você ficou lá? Quanto tempo levou essa? Isso foram os traumas da infância Eu não tenho psicólogo Eu não tenho psiquiatra Eu não tenho analista Eu não tenho terapeuta Eu amo dar entrevista Eu amo dar entrevista Porque nessas entrevistas A gente fala aquelas coisas Que sabe? Que a gente precisa resgatar E tirar E resolver Na nossa cabeça Isso está muito bem resolvido Mas que eu trouxe Esses traumas Eu trouxe Quanto tempo você ficou lá com seu pai? Pouco tempo Mas eu me lembro de poucas coisas Eu me lembro que minha avó paterna Me colocava de castigo De trás da porta Porque eu falava Eu não quero ficar aqui Eu quero a minha avó Eu quero meus tios Eu quero a minha mãe Eu não gosto Quer dizer, além de tudo Você não foi bem acolhida lá, né? É porque eu era Eu sempre fui muito assim De expressar o que eu penso O que eu sinto E aquela criança ativa Você estava me dizendo fora do ar Que você parece até fisicamente Com a Marileide Com a sua mãe Muito Mas que você tem todo o jeito Da sua avó materna Da mãe dela, né? É, isso O interior O caráter É, a minha avó É, minha avó é linda Minha avó é maravilhosa A minha avó, ela ficou viúva Com 30 Menos de 35 anos Puxa É, cada época os homens morriam Mais cedo ainda Até hoje Ela, ô minha filha Eu sonhei com o seu avô Eu não quis mais saber De homem nenhum Pra quê? Hoje a juventude A modernidade Entendeu? E não é porque eu não arranjei não A minha avó fala Não é porque eu não arranjei não Ela é viva ainda? Viva 83 anos Agora a minha mãe tem as qualidades Minha mãe é muito guerreira Guerreira E ajudou muito a tua carreira Que isso eu acompanhei Ela foi batalhadora Em relação a minha carreira Eu agradeço a Deus E lógico A primeira pessoa é a minha mãe Depois vem os profissionais Silvio Santos Os amigos, você Seu pai você nunca mais viu? Não Meu pai eu vi Quando eu quis fazer do meu jeito Quando eu quis fazer do meu jeito Tipo, ai, não Eu perdoo Porque eu sou muito Eu sou do bem Entendeu, Leão? Você que foi, né? Eu sou do bem Independente se eu sou evangélica Porque tem muito essa parte da minha vida Da minha conversão Nós vamos falar disso mais pra frente Mas eu sou de caráter Eu sou de índolo Eu sou assim Se eu não vou te fazer o bem, irmão Eu não vou te fazer nada Quando eu me casei Botar meu pai e meu padrasto Tipo, ai, aquele momento de honra Eu quis honrar Você foi procurá-lo É, eu botei pra ele entrar na cerimônia comigo É, honrar Eu perdoo o meu pai A Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe Não é se o pai foi bom ou se a mãe foi boa Agora, o teu padrasto foi muito importante na sua vida também, né? O meu padrasto é o meu pai Eu falo pra minha mãe assim E minha mãe, ela, hoje Ele não tá mais casado com a Maria Leite, né? Não, já casou de novo Mas você continua frequentando Tenho uma filha, chamada Rafaela E pra mim, a minha irmã também E eu soube que você, inclusive, estudou Apesar de a parte da sua mãe não ter posses, né? Como você disse Mas você estudou sempre em colégio particular Graças à exigência dele, né? Isso, aí depois que o meu pai não conseguiu ter a minha tutela Ele abriu mão geral São momentos da tua vida que você botou pra fora ali A emoção que você tava sentindo Mas ele é meu pai biológico E a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe A Bíblia não abre precedentes Tipo, se o pai for bom, se a mãe pode ser uma... Presa, tá presa, mas é sua mãe Então, o meu pai também é um senhor de idade Hoje meu pai deve ter por volta de quase 80 anos É um ser humano, é uma alma também E é o meu pai biológico E você tem irmãos por parte dele? Vários Tenho irmãs, inclusive Tem uma que se chama Jaqueline E aí depois a gente veio pra São Paulo E foi cada vez mais afastando Afastando as possibilidades O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas tô legal E quantas noites eu sonho que te amo Ou que estou com você Estou com você Mas eu acordo sozinha A perigo O que é que eu posso fazer E não adianta tentar Me unir Não quero mais você Foi bom, enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas tô legal Eu estou calada Estou lembrando de você Quando eu fico assim parada Eu tô pensando em você Quando eu fico mais juntando Eu só sonho com você E quando a gente ama Não consegue esquecer Preciso também falar do meu padrasto Que também tem um capítulo Bárbara e especial na minha vida Você ama esse padrasto, né? É o meu pai É o seu pai, né? É o meu pai O nome dele é Raimundo Souza Raimundo Souza Capateiro? Isso, ele tinha um fabrico Um fabrico de calçados Que minha mãe também ajudava bastante ele Lá no Pelourinho E o pessoal chamava ele de Raimundo Parquinho Porque eu fazia um programa chamado Parquinho Ah, tá E aí o pessoal Raimundo Parquinho O pai da Miss Mara Porque antes de ser Mara Maravilha Eu fui Miss Mara Lá em Salvador você é Miss Mara, né? Miss Mara E aí o meu padrasto Ele sempre, Leão Me deu o que há de melhor Eu sempre estudei em colégio particular Olha que legal E olha que ele era sapateiro Tinha um fabrico Mas a gente falava É sapateiro mesmo E um homem muito digno Muito É, íntegro Uma das pessoas que eu mais admiro Nessa terra É o caráter Também do meu padrasto Hoje ele não tá mais casado com a sua mãe Não, casou de novo Teve uma filha Chamada Rafaela Que é uma moça muito linda De 20 anos E o meu padrasto Ele, final de semana O que você quer, Mara? Quero churrascaria Churrascaria Tá melhor Me lembro até o nome da churrascaria Rincão Gaúcho É Aí, aniversário Tinha que ter a festa Roupa nova Você teve uma festa de 15 anos inesquecível, né? Minha festa de 15 anos Mas simples Na sala de casa Aquela mesa bonita Com o bolo O meu vestidinho rosa Eu tinha Quando eu tinha 15 anos Eu tinha literalmente 15 anos Você já era apresentadora nessa época? Lá Lá em Salvador Mas eu tinha a pureza Da menina de 15 anos E dancei a valsa Com o meu padrasto Dancei a valsa na sala Não teve os outros Como é que fala? Rapazes Só dancei com o meu padrasto E até hoje E eu tenho assim Um sentimento Dentro de mim Em relação ao meu padrasto Que eu tenho uma dívida com ele Que eu sempre vou estar Devendo gratidão a ele Eu devo Mas você deve ter dado Muito amor pra ele também, né? E quando chega no dia dos pais Eu ligo pra ele Olha A sua filha ingrata Tá ligando Mas eu te amo Ele ouve Quando eu tenho algum problema Por exemplo Alguma chateação Com a minha mãe Com minhas Todo mundo tem, né? É, aí eu ligo pro meu pai Eu não Eu falo meu padrasto, né? Agora você falou uma coisa bonitinha ali Que você falou assim A Marileide É minha mãe É mãe É minha mãe Minha mãe é minha mãe Só que é mãe de uma famosa Então tudo que acontece Numa relação de mãe e filha Fica exacerbado Porque a filha é famosa E meu pai quando casou de novo Eu tive muito Meu pai e meu padrasto É complicado você ficar falando Meu pai é meu pai Meu pai Quando eu falo meu pai É porque é o meu pai Que é o meu padrasto Que é meu pai Quando ele casou de novo Eu tive muito ciúme Não aceitava Não queria aceitar Que ele ia casar Agora está resolvido isso Sim, agora eu tenho minha irmã Minha enteada também E você tem, como você falou As irmãs do teu pai lá Mas você não frequenta elas Não Elas às vezes assim Não gostavam de alguns depoimentos Que eu dava Em relação ao que eu sinto A minha vida Meu histórico Mas foi a minha vida É a tua vida, claro É o teu direito Agora me diz Marca, como é que você foi parar Na televisão em Salvador? Eu sempre gostei, Leão Desde pequenininha É, eu gosto de cantar Você começou como cantora Como cantora Que aliás, eu sempre disse isso De todas essas meninas apresentadoras Que agora são jovens senhoras Eu sempre disse assim A Mária que canta melhor de todas Eu sempre falei isso Escrevi isso várias vezes na minha coluna O que eu acho mesmo E aí você foi como cantora Foi cantar num programa lá Alguém te viu E te chamou pra apresentar Foi isso? Eu fui participar de um De um concurso Cantando Lá Lá na TV Big Bang Valdir Serrão Aí tinha a Tia Arilma TV Itapuã E aí eu ganhei Eu era uma criança E era assim Canta Mara Aí eu cantava Tava no ônibus Teve uma vez que eu me lembro Que eu tava no ônibus Ônibus cheio E eu lá na frente Music together Cantando em inglês Em Michael Jackson Todo mundo E gostava de cantar Baby Consuelo Grande baby né É Música Cantava Zizi Posse Também Era bem eclética Danado Repertório maravilhoso É Tipo Não tinha Não tinha Vergonha Agora Que programas que você apresentou lá Você tinha esse O parquinho né Que você falou O show de criança O show de criança E eu apresentei um Muito interessante Essa sua pergunta Que eu vou falar algo Meu assessor O Ricardo Lavenovitz Que conhece Conheço Ele fala Mara Você sabia que Tem uma lista De apresentadoras Que apresentaram O clube do Mickey Entre elas Está o seu nome Olha que barata E a Cristina Aguilera Presta atenção Está nessa lista Britney Spears Está nessa lista Poxa E eu Mara Maravilha Da Bahia Do Brasil Também estou nessa lista Maravilha Eu fiz o clube do Mickey A música era Seja sócio Desse clube Como todos nós Ei Ele é meu Ele é seu Ei O clube do Mickey De Walt Disney Hoje com Os Foguetes Seja sócio Desse clube Como todos nós Ele é meu Ele é seu É do Mickey Mouse Mickey Mouse Mica e Mouse Mica e Mouse Pra sempre há de ser O nosso herói Mica e Mouse Mica e Mouse Pato Donald Tu lembra? Mica e Mouse Pato Donald E usava a orelhinha E aí como é que o Silvio Santos Te viu lá? Como é que foi que ele Te descobriu? O Silvio Ele já me conhecia Antes de eu Conhecer ele pessoalmente Na época era um espanhol Chamado Pedro Irujo Que era o dono da TV Tá E era TV Filiada Eu acho que o Silvio Queria levar esse programa Era a Itapuã não Mas aí era Itapuã ainda O Silvio queria levar esse programa O clube do Mickey Mas não conseguiu levar o programa E quando eu vim lançar o meu primeiro compacto Que eu sou da música Desde o compacto Certo Eu sei disso Dois lados Só duas músicas Só duas musiquinhas E quando eu lancei esse compacto E eu fui no programa do Silvio Chamado Vamos Nessa Vamos, 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 vamos Tinha a Mariette Lembra do Mariette? Aí o Silvio bateu o olho em mim Falou assim Vem cá Você é uma apresentadora Também lá na Bahia Eu sou da Bahia, Silvio Eu sou baiana Ele Eu já te conheço Você não quer vir Aqui Apresentar aqui Na época era Como é? TVS TVS Era TVS Não Ele disse que você assinou o contrato Você estava Comendo uma carajé Foi isso? Não, foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Eu fui com tudo Acreditei em mim Eu voltei para a Bahia O Silvio mandou na época Com a secretária Que eu acho que ainda está com ele É a Isilda E a gente levou ela para comer Uma moqueca Com o vatapá E foi ali que a gente assinou meu primeiro contrato De frente para o mar De frente para o mar Foi assim Foi assim Foi assim Eu fui com tudo Acreditei em mim E a minha estrela começou a brilhar E hoje eu sou a Mara Maravilha Amarelo Amarelo, ouro Vermelho, maçã Iris no céu Lilás do sonho Isabel, acesse O arco-íris Maravilha Tive muitas situações Com o Silvio Eu me lembro Teve uma vez Que eu me arrumei toda Cacheei também Os meus cabelos Ele sempre pega a gente No cabelo A Mariane É que eu fale Aí eu fiz Uns cachos No meu cabelo Passei uma maquiagem Forte Quando eu entrei Lá vem E a Mara É coisa nossa Aí lá vim eu Depois do Sérgio Malandro Aí ele Para, para, para Salvador Sei lá como é o nome Do cara do microfone O Aguinaldo É, Aguinaldo Salvador O advogado O que aconteceu com você? Eu falei Nada Silvio Está tudo bem Você está bem mesmo? Você não está sentindo nada? Eu falei Não, estou ótima E todo desligado assim Né Ele Vai lá em cima Eu vou esperar Uns 15 minutinhos Tira essa máscara toda Que você colocou Tá? Lava o cabelo Tira aí Vou chamar a Mara Aí eu Não estou entendendo Você está horrível Aí eu comecei a chorar Ele falou Mãe que eu estou horrível E olha que eu não era mais Eu já tinha mais de 15 anos Aí fui Aí rápido Mas é assim que ele ensina a gente É assim que ele ensina a gente Aí eu chorando Vai chorar não Não, não Silvio Agora sim Agora sim Aí ele consegue botar a gente para cima Agora você está bonita Tudo tem que passar pelo crivo dele É, agora você está bonita O que vocês acham mais bonito dela? O sapato vermelho É, a roupa A roupa cheia de coroas Ou o boné Tudo Tudo Mas tudo Não estarão vocês exagerando Não, estarão vocês É tudo Ela falou comigo assim Faz uma propaganda do meu disco Que meu disco está Ai, como você é dedo duro, hein? Foi o que você falou? Eu não me irrito Ela falou Faz uma propaganda do meu disco Eu estou com uma peruca Nunca mais vou trazer cocada Da Bahia para o seu Você não falou Que estava com a peruca? Você falou Eu nunca mais vou trazer cocada Da Bahia para o seu Eu não vou falar Quase que eu aceito Eu aceito Ela falou Eu estou com a peruca Que eu preciso pagar a peruca Então faz uma propaganda do meu disco Ai, como você Você aí começou a fazer o show Maravilha Que foi um grande sucesso, né? Eu lembro que tinha alguns dias Que o show Maravilha Batia a Xuxa Eu lembro que tinha aquela coisa De audiência De acompanhar E que a Xuxa ficava para trás E o show Maravilha Ia muito bem Inclusive o SBT Depois que eu tinha O Hora do Capeta Tinha o Colosso também na Globo Ai, ele já teve o Colosso Ai, o SBT fazia uma mídia Ela sim é um Colosso É, exato Maravilha Ela sim é um Colosso Foi um momento Áureo, né? Lá do SBT também Que você participou, né? Olha, modestamente Assim, eu agradeço a minha carreira Lógico Aquele capítulo do SBT Mas eu também dava muita sorte É verdade Tudo que você fez foi muito bom E lançou um diretor Que até hoje está aí Fazendo muito sucesso Que é o Vildomar Batista O ingrato do Vildomar, né? É, o ingrato do Vildomar Batista Tá bom, tá bom Mas a gente ama Você sabe que o Vildomar Foi o primeiro que falou também De Jesus para eu me converter É mesmo? É Agora eu vou falar de Jesus para ele também É Ver como as coisas dão volta, né? A vida é cíclica, né? Porque você acha que ele está muito afastado? Não, não Fazer uma piadinha Eu não quero fazer o papel Daquele irmão Porco Espinho Só fica alfinetando Deixa o Ronaldo O Esper Deixa o Alfinetando O Ronaldo Esper É Querido Tem uma história com o Ivete também, não tem? A Ivete foi lá na Bahia Isso Ela lembra Eu não me lembro É Porque ela era criança Ela cantou no meu programa também No seu programa, né? E aí o brinde dela A recompensa dela Era ter um mês de sorvete grátis Numa sorveteria Que maravilha Que era patrocinadora lá do meu programa A sorveteria Campo Grande E tinha um picolé Chamado picolé de Itu Que era uma delícia Um picolé imenso De coco E ela falava Nossa, eu fiquei com os beiços Enchado Todo picolé que eu chupei Um mês inteiro Agora me diz uma coisa Você está casada Quanto tempo já? Um bom tempo Um bom tempo Você não tem filhos, né? Não E isso te incomoda? De alguma forma? De alguma, sim De alguma Lá no fundo Eu gostaria De ter tido Convivido mais com criança ainda Porque eu gosto muito de conviver com criança Agora E você conviveu muito Mas eu não sou neurótica Sei Por não ter tido filho Tá Sou Eu lembro que quando a Bia era pequenininha Você tinha o maior carinho, né? Mandava seus livrinhos pra ela Tem tudo guardado lá até hoje, né? Então acho que você seria uma super mãe Eu acredito, sim Eu escuto muitas pessoas falando assim pra mim Porque eu vivo nas igrejas, né, Leão? Eu vou nos cultos Eu vou dar o meu testemunho Vou pregar a palavra de Deus Inclusive eu lancei uma bíblia agora Ministerial Ministério Mara Maravilha Você tem algum trabalho nesse sentido Dirigido a crianças? Isso Lanço os meus CDs Meus DVDs pras crianças Estou num quarto volume Você não ficou rotulada como uma apresentadora infantil só. Algumas tiveram dificuldade depois para assumir o público adulto. Eu acho que a Angélica conseguiu primeiro dar uma virada e tal. A Eliana teve mais problemas, a Eliana que já veio depois, mas hoje também já conseguiu. A Xuxa até hoje não se liberou, continua sendo uma apresentadora infantil. Olha, falando assim, por exemplo, da Angélica, hoje, eu vejo que a Angélica, hoje, eu admiro muito. Por isso. Por isso, porque ela deu uma virada. Poxa vida, estabilizou, casou com o Luciano, que realmente, que seja essa felicidade que a gente vê, que não seja só a foto para a família Margarina. É isso. Eu acredito que realmente não é. Parece que estão felizes mesmo. Poxa, um monte de filhos. Poxa, algo bacana. Ela construiu. Ela construiu algo bonito. E eu vejo assim, tudo que é bonito, tudo que é bacana, poxa, a gente tem que admirar. A gente tem que aplaudir. E tem, por que não, desejar. A gente não pode desejar o que é ruim. E eu acho importante você estar falando isso. Conduta à família. Eu sempre quis muito isso para mim. Porque nós fomos testemunhas de um momento difícil entre você e a Angélica, porque fizeram intriga no meio. É, e eu não tinha tanta maturidade para lidar com isso. Eu creio que hoje eu tenho uma maturidade. Você me conhece? Eu sei. Acompanhei toda a história. Eu tenho dado provas disso da minha maturidade. Mas hoje, sem reservas assim, eu admiro o momento hoje, sim, da Angélica. E acho que a Xuxa, esse lado família, eu admiro mais a posição da Angélica. Mas o lado artista, eu discordo que a Xuxa deveria parar de fazer coisas para a criança. Seria um crime com o público infantil. Porque hoje eu falo por mim, quando eu faço o meu DVD infantil, as crianças me conhecem. Não pelo que eu fiz antes, mas pelo que eu estou fazendo hoje. Então, se a gente tem esse talento, é como se fosse pegar um talento e esconder, não multiplicar. E que o que me falta hoje seria uma outra oportunidade. Isso, de você ter uma oportunidade. Não, mas você tem a pegada. É isso que eu falo. Você tem a pegada de uma apresentadora adulta. Você podia estar... Aliás, você chegou a fazer um programa, acho que foi na Record. Fiz, é. Que era bem interessante. É, exatamente. E você comandava super bem esse programa. Eu achava, né? Aliás, eu não entendi quando parou. Foi uma coisa meio esquisita. Porque estava indo bem o programa. Era um momento que a Record estava crescendo. Você estava crescendo junto. E, de repente, houve um rompimento ali. Eu acho que, na época, dois motivos me vêm à mente. Primeiro que eu questionei o salário que eu ia ganhar. Tá. Entendeu? Que eu questionei... Talvez eu não tive o prudência. Porque eu tinha certeza que, se eu aceitasse aquele valor, eu ia crescer e ia ganhar muito mais. Me faltou um pouco de prudência de questionar o salário. E, segundo, assim, na época, foi a Isis, que é filha de um bispo, que me substituiu. Isso, eu lembro. Que eu tive a oportunidade de conhecê-la e que é uma pessoa maravilhosa também. Mas isso tudo, né? Mas não deu certo como apresentadora, né? Acabou logo depois do programa. Mas isso tudo eu vejo que foi, assim, aprendizado, crescimento meu. Sabe? Tudo. Ah, porque aquela história com a Angélica. Poxa, eu tinha que passar aquilo para eu crescer. A história que, de repente, não deu certo, tinha que crescer. Mas o que eu quero não é ficar só de história. Eu quero que dê certo. Eu também te amo e eles vão perceber. Claro, você sabe, eu também estou afim. Mas me dá um tempo, meu amor, de esquecer. Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora. Liga pra mim, qualquer hora. Porque eu preciso tanto falar de amor. Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora. Liga pra mim, qualquer hora. Porque eu preciso tanto falar de amor com você. Senhor, aonde estás? Preciso tanto te encontrar e escutar a tua voz. Eu me sinto tão perdida. Senhor, estou aqui em meio à multidão aflita. Existe em cada um de nós a dor, as mágoas desta vida. O que eu gostaria de fazer, Leão? Eu gostaria de fazer o povo sorrir. Tá. Eu gostaria de fazer o povo chorar. Chorar de introspectividade. Gostaria de fazer o povo ser abençoado, beneficiar. Gostaria de fazer o povo se unir, se reencontrar. Agora, o que eu não gostaria de fazer? Nada de exploração. Eu odeio qualquer situação que explore o ser humano. Eu acho horrível isso, tipo, pegar uma derrota, uma miséria. Eu não gosto nem da palavra. Uma desgraça da vida de alguém e usar daquilo pra ter audiência. e eu acho até que a televisão hoje tá bem com qualidade. Que os patrocinadores não vão querer patrocinar programas que tenham esse apelo. Vão querer com qualidade. Parabéns, que o seu programa tá muito bacana. É um programa legal. A gente tenta fazer essa visita do jeito bem informal, gostosinho e ressaltando as coisas bacanas da carreira do artista. É o papo com o leão. Você me fez acreditar que um gesto e um olhar podem tocar o coração. O tempo passa, as coisas mudam, o nosso exterior ele vai deteriorando, como fala, mas o nosso interior ele tem que estar realmente bonito. Melhor, né? Melhor. Se por fora a gente vai piorando um pouquinho a gente tem que ir melhorando muito por dentro. Exato, exatamente. E eu gosto muito quando eu vou na rua e as pessoas quando me veem falam, você fez parte da minha infância. Ai, Mara, eu te amo. E eu vejo que mesmo eu não estando hoje eu sou uma artista que não estou tanto na mídia, essa é a realidade, mas eu sou uma artista popular. Eu sou uma artista querida, respeitada, sabe? Por todos e principalmente pelo público. Os meus trabalhos que eu faço quando eu viajo, os eventos, não só nas igrejas, mas fora. E você deixou uma marca muito forte, quer dizer, por onde você passa você pode não estar no vídeo atualmente, mas as pessoas sabem. É a Mara Maravilha, né? Exato. Muito legal, né? E você me pergunta, Mara, por que isso? Porque eu sou a morena brasileira? Não. Porque eu sou a loira deslumbrante tão pouco? São os meus lindos olhos azuis? Nem pensa. os olhos, mas não azuis. Exato. Então, mas eu vou te falar, porque não importa se a bexiga que vai ter que subir, se ela é azul, se ela é vermelha, se ela é preta, porque tem o racismo aí também, os preconceitos. O que importa é se a bexiga tem o gás de dentro para subir. E eu sempre tive isso. Quando você virou evangélica, as pessoas criticaram muito. Acho que você foi a artista que virou evangélica mais criticada, que diziam assim, vai durar 15 dias, vai durar um mês, até conseguir um novo contrato. É marketing, é fogo de palha. E você é a que durou, porque muitos já desistiram da religião. E você continuou, perseverou, que é essa expressão que vocês usam na igreja. Leão, no seu programa, durante, a gente viu que eu já tive muitos momentos glamurosos na minha vida. Estar com o Silvio Santos, mas nada do que aconteceu na minha vida, por mais glamuroso que seja, foi mais importante do que a minha conversão. É verdade. nada. Ah, porque eu ganhei disco de ouro, de platina, prêmio tal, nada é mais valioso. O que foi essa modificação? O que é que mudou dentro de você? Você perdoa mais? O que aconteceu com você? Depois desse reencontro com Deus? O que aconteceu? Eu nasci de novo. E foi esse novo nascimento, Leão, que olhando nos seus olhos, eu posso te assegurar, foi que me deu força para chegar até aqui. Até aqui. Porque se eu estou aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Porque teve um momento muito divisor na minha vida. Posso dar, diretor, a minha Bíblia de presente? Pode. Porque esse lançamento desse produto é um marco na minha carreira. Obrigada, querido. Aqui, olha, Leão. Claro. Você gosta de rosa? Muito. Ah, você usa? Essa eu vou botar no quarto da Bia. Ah, então. Eu tenho também uma Bíblia marrom. Legal. Eu tenho uma Bíblia com linguajar para jovem. E qual é, para a gente encerrar, qual é a sua igreja agora, a sua denominação? Os ministérios que me convidam muito é da Assembleia de Deus. O pessoal até fala Ah, você é da Assembleia. Você não se fechou numa denominação. Isso. E tem isso também, porque às vezes quando a pessoa é daquela igreja, fica só naquela igreja. Eu, por eu ter esse histórico meu, da minha carreira, que o Silvio Santos me proporcionou. Então, Deus me usa dessa forma. Eu vou na presbiteriana, na metodista. Agora, nada disso, então, te impede de voltar para a televisão se houver um convite. Não. Linda. Quem sabe, né? A gente trabalhe junto. Eu adorei estar aqui com você. Eu adoraria, viu? Eu também, Léo. Eu acho que você é uma grande profissional de televisão. Vamos ficar junto. Linda. Obrigada. Parabéns pelo programa, viu? E olha, está sempre aberto para você. Parabéns. Beijo, minha linda. Até já. Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Eu olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Começa a nuvem branca Essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado.